Meu primeiro amor não foi O que eu esperava ser Quantos sonhos eu sonhei E não vi acontecer O tempo já passou E eu nunca mais amei Ninguém Meu sorriso se apagou E o meu coração também Meu amor por você Foi demais Outro amor como aquele Nunca mais Meu amor por você Foi demais Outro amor como aquele Nunca mais Vou continuar vivendo Mas só mesmo por viver Pois os sonhos que eu sonhei Eu não vi acontecer Meu amor por você Meu amor por você Foi demais Foi demais Outro amor como aquele Nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais